Música E aí galera, bem vindos a nossa arena, aqui quem fala é o Mead Hoje trazendo pra vocês um pouquinho aqui do campeonato brasileiro Cyber Gamers de Capture the Flag, né, do Xbox Eu trouxe alguns jogos pra vocês do Playstation, do campeonato de Playstation Mas isso aqui é o campeonato de Xbox, vocês estão vendo aqui agora Night Killers contra Evolution Team Isso aí mesmo São dois times que eu não conhecia Na verdade eu não conhecia muitos times de Xbox, né, da Xbox Live Mas eu gostei muito desses dois times, tá O resultado do campeonato foi o seguinte, galera Em primeiro lugar, DT Elite Em segundo lugar, DT Pro Em terceiro, SW Charlie Em quarto, temos aí o Night Killers, que vocês estão assistindo agora E em quinto, empatados, temos o SW Delta E Evolution Team, que é esse aí que você está assistindo agora também Tá bom? Então são dois times excelentes, o NK e o EV Vocês podem perceber, vocês perceberam, né, que entre os cinco ou seis primeiros times Temos dois DTs e dois SWs Que são dois times, dois clãs, porém separados em dois times cada um Então esses times com certeza foram os mais fortes, mais potentes do campeonato da Xbox Live, tá O SW e o DT Então parabéns a esses dois times, jogaram muito bem, vocês viram eles aí na final Ao vivo aqui mesmo pelo YouTube, foi transmitido DT vs SW E o campeonato em geral foi excelente Foi muito divertido conhecer esses jogadores novos, esses times novos Novos que eu falo pra mim, viu pessoal É porque eu não conhecia mesmo os jogadores de Xbox Né, a gente, eu sempre fui jogador de Playstation Então agora que a gente está começando a investir no Xbox É muito legal, muito interessante você ver esses jogadores aí que a gente nunca tinha visto antes Na Playstation Network Playstation Live Playstation Network Jogando aqui na Xbox Live Eles estão, o estilo de jogo dos jogadores de Playstation e os jogadores da Live é bem parecido Mesmo os perks usados normalmente, né, Extreme Condition, Quick Draw e Dead Silence Ou então Extreme Condition, Quick Draw e Steady Aim Ou então, você está vendo que ele está usando melee Melee, tipo, foi a única coisa que eu vi diferente assim Foi aquele melee ali Porque o melee não é muito usado Principalmente em jogos competitivos Acho que eu nunca vi nenhum jogador pro com melee Mas, tudo bem, ele usou ali Espero que tenha dado certo pra ele Nem vi quem era, não lembro aqui agora Mas você vê a maioria usando kick Kick e focus, né O Nightkillers levou a melhor nesse primeiro round aqui Vocês estão vendo que está 3x0 já Porém, o Evolution Team Faz meio que um comeback aí nesse round ainda Vocês vão ver, tá E eu não vou ficar aqui comentando e falando o jogo inteiro Narrando o jogo pra vocês Porque vocês já assistiram ao vivo, né No campeonato Cyber Gamers O que eu estou aqui pra falar é o seguinte Eu estou aqui pra agradecer todos os jogadores de Xbox Que participaram desse campeonato E todos os participantes da Livestream Principalmente, tá bom Que estavam lá assistindo e comentando E participando dessa brincadeira nossa Dessa alegria Desse campeonato que foi excelente Que foi muito divertido pra todos Nós tivemos bastante espectadores ao vivo conosco E, cara, é sempre muito bom Você juntar essa turma Essa turma que faz a mesma coisa que eu faço Que gosta da mesma coisa que eu gosto Que é do código competitivo Que é de jogar pra ganhar Que é de jogar com o seu time De organizar o seu time E treinar o seu time É muito bom você juntar essa galera Que tem a mesma visão que você tem E que eu tenho Em uma sala Em um site Em um chat E trocar ideia Conversar Assistir o jogo A gente responde as perguntas do pessoal Que estão aviando pelo chat Eu narrei o jogo junto com o Jeff O Ghost deu uma entradinha também Até o Dennis Snyder entrou rapidinho Então foi muito legal Então eu queria mesmo agradecer a vocês Pela participação super especial Nesse campeonato Mesmo não estando jogando Eu sei que você estava lá assistindo Então muito obrigado O que mais que eu queria falar com vocês Essa semana Teremos mais um campeonato Dessa vez na Playstation Network Ok? No PS3 E será de Search and Destroy Então será o primeiro campeonato Search and Destroy Cyber Gamers Nunca fizemos um campeonato De Search and Destroy Já organizamos uma vez Um campeonato de Hardcore Search and Destroy Porém nunca um de SD competitivo Que é 4x4 Com regras parecidas Com essas aqui Do Capture the Flag Com as restrições praticamente Idênticas Ok? Então se você não conhece As regras ainda De Search and Destroy Vou postá-las aqui Na descrição Para você aprender Tá? E nós vamos estar transmitindo O campeonato de Search and Destroy Sexta noite E sábado O dia inteiro Assim como transmitimos Os campeonatos de Capture the Flag De Playstation e Xbox Então Por favor gente Entrem lá Nesse campeonato Não sei se vai ser No ArenaGameplay.com Ou se vai ser transmitido Aqui pelo Youtube Não Mentira Vai sim ser transmitido Pela ArenaGameplay.com Por um motivo O Youtube Não tem o delay Não tem o delay Na live stream Então o que que acontece Na live stream Do Twitch TV Eu vou colocar um delay O que que é um delay? Delay é um atraso Na transmissão De dois minutos Ok? Pra Pra não ter Nenhum tipo de confusão Eu tentei fazer isso No campeonato de Capture the Flag Nos dois De Playstation e Xbox E não consegui De maneira alguma Ficar um tempão Tentando o dia inteiro Antes da transmissão Praticamente E não consegui Depois eu fiz pesquisas E tal Essa semana E finalmente Eu descobri Como que eu vou colocar Esse delay Então eu vou colocar Esse atraso de dois minutos E já vou pedir Uma coisinha pra vocês Galera Por favor Por favor mesmo Vamos ser adultos E não quero ninguém Dando spoiler no chat Se você faz parte Do clã X E o seu O clã X Está ganhando Do clã Y De um a zero Não vem escrever no chat Que o seu clã Está ganhando Por favor Deixa a galera assistir Deixa a galera Sentir a emoção Ao vivo lá Com apenas esses dois minutinhos De atraso Pra não ter confusão Eu gostaria muito De poder transmitir 100% ao vivo Em tempo real Mas não tem como A gente Sendo um campeonato De Search and Destroy É um jogo mais parado Então o seu posicionamento Pode ser Prejudicado Por causa da live stream Então com esse atraso De dois minutos Não vamos ter esse problema Ok? Então por favor Sem spoilers Ou você será Banido Do chat Do Arena Gameplay E eu não quero fazer isso Eu não quero pedir Para os moderadores Fazerem isso Porém Eles vão fazer Caso seja necessário Ok? Então é isso aí galera Vocês agora sabem Os resultados do campeonato De Captain the Flag Do Xbox Vocês sabem um pouquinho Das diferenças aí Entre os jogadores De Xbox e Playstation E vocês sabem Que o campeonato De Search and Destroy Vai rolar Esse fim de semana Sexta e sábado Na Playstation Network Assista no www.arenagameplay.com Não quero nenhum Spoiler Por favor Eu ficaria muito Agradecido E Mais uma coisinha também Muito obrigado A todos Ok? Não se esqueça De inscrever no canal Para mais notícias Tudo sobre Cyber Gamers Tudo sobre Código Competitivo Estamos aí Por último Antes de eu Finalizar esse vídeo Eu gostaria de falar Para vocês Que eu fui Na Pax East Sim Se você me segue No Twitter Se você me segue No Facebook Você sabe Dessas notícias Então você viu Que eu tirei foto Com vários youtubers Famosos Youtubers Excelentes Do mundo inteiro Dos Estados Unidos Principalmente Mas são conhecidos No mundo inteiro Então entre lá No meu Twitter Que é Twitter.com Barra Arena Gameplay Se você não tem Twitter ainda O que você está esperando Para fazer uma conta No Twitter Se você tem Twitter E não está me seguindo Passou da hora já Tem que me seguir Galera Vamos lá Que eu posto Eu posto umas coisas Eu posto Link de campeonato Que está rolando Da MLG Da EGL Da 360 Icon Então Podem me seguir lá Pelo Twitter Que eu envio Essas notícias Todas para vocês Envio fotos E etc E é isso aí galera Muito obrigado Clique em gostei Se você gostou Desse vídeo E adicione Os favoritos Para me ajudar Na divulgação E ajudar a divulgar Esses dois times Que participaram Desse campeonato E estão participando Desse vídeo Do Arena Gameplay Valeu Nightkillers Valeu Evolution Team Valeu jogadores De Xbox E todos que participaram Da live stream Todos os espectadores Um abraço E até a próxima Fui Fui Enemies Dropped Our flag We're winning This one They dropped Our flag Enemies Time's almost up Got their flag Capture their flag Mission accomplished Good work In Personas What I can do There's two It's Things Catch